Fala galera, hoje nós estamos trazendo um conteúdo diferenciado para vocês e onde eu tava gravando é a imobiliária Ache, fui convidado pela Lígia, deixa eu virar aqui para falar diretamente com vocês, fui convidado pela Lígia da Ache Imobiliária para trazer um conteúdo para um determinado comprador de um imóvel, e hoje eu vou trazer para vocês andando como é que é a distância da rua coberta até o imóvel, que é ali na borde de Medeiros, aqui eu vou mostrar o que tem no entorno e a gente vai mostrando daqui até lá, sem interrupção nenhuma, sem edição, que essa é a vibe aqui do canal aqui é a prefeitura de gramado, olha aí todas essas flores, e é flor de verdade, tá gente, é flor de verdade aqui é a prefeitura de gramado, de gramado né, vamos falar igual um cariúcho né, um cariúcho tô tentando aí pegar um pouco da fala aqui da galera né, que é de gramado, não é de gramado olha aí ó, aqui a gente já gravou vídeo aqui ó, dessa hortência né, poucas pessoas já perceberam essa hortência aqui é a grande hortência aí, daqui do largo prefeito Walter Bertolucci, aqui é uma papelaria tá gente já comprei aqui algumas coisas, aqui é uma papelaria, bem do lado aqui da prefeitura de gramado, olha aí ó, alguém perdeu a máscara alguém perdeu a máscara, aqui é um centro né, de um centro comercial, em cima sempre tem residência né, em cima sempre tem residência aqui tinha um posto, tá, aqui a gente tá na Avenida das Hortências, tá, que é pra cá aí pega aqui na rua Garibaldi, até lá embaixo, e a gente vai vir por aqui, pra poder mostrar ali atrás da rua coberta andando até o imóvel, tá bom pessoal, e vamos por aqui ó, vamos atravessar vamos atravessar, sempre na faixa né, aqui tem a Panvel, farmácia de Panvel, e a gente vai andar um pouquinho mais rápido pra mostrar a distância da rua coberta até o apartamento em si que está à venda, ali pela imobiliária Ache tá pessoal, e vamos juntos ó, o que que tem aqui ó, restobar e petiscaria, aqui ó, sopa no pão, torre de batata, promoção de bolsas ali ó, lá pra dentro, pra cá restaurante também, desce pra meio dia, o pessoal já tá rafado né, querendo botar algum alimento no estômago, aqui tem uma loteria tá pessoal, ó, loteria de gramado, a loteria geninho, e aqui ó, ainda é aqui são salas comerciais aqui em cima, o pessoal do escritório aí do Festures, aqui ó, pra você poder tirar foto aí várias hortências né, também de fora a fora né, e aqui gente, aqui que já é a rua coberta tá, o pessoal que tá ligado aí o ponto principal, referência em gramado, é a rua coberta, nossa amiguinha aí passeando aqui tem bancos tá gente, ó Banco do Brasil aqui, bem aqui na rua coberta, que vocês já conhecem né aqui tem a rua coberta, já saíram ali os elementos do Natal Luz né, olha aí ó, rua coberta aqui passeio na Serra Gaúcha, o amigo aqui ó, o pessoal aqui aguardando pra conversar e tal aqui que é a rua coberta tá, Banrisul Bradesco aqui gente ó, é lotado de centro clínico tá gente é aqui na rua Madre Verônica é aqui na rua Garibaldi, esse tudo aqui tá gente, isso tudo aqui na rua Garibaldi o pessoal tá ali na rua coberta testando o som né e ó, hoje o dia tá maravilhoso, tá um sol gostoso né, pra poder renovar essa vitamina D aí no sangue pra aumentar a imunidade, aí Banrisul ainda ó, ali na frente tem os Correios tá gente, bem ali na frente, os Correios ali naquela esquina aqui a gente tá indo paralelo né, paralelo, aqui é a rua ali do lado esquerdo né, paralelo a essa rua aqui Garibaldi é a rua principal de Gramado, que é a rua Borja de Medeiros, que é do lado de lá, tá gente ali tem o Cicred nosso amigo aí do parquímetro né, tem que pagar gente, senão vocês pagam aí a multa de R$ 14,20 é mais caro do que em Canela, Canela tá R$ 12,00 e pouco, R$ 13,00 e pouco, alguma coisa assim aí tá o pessoal ali ó, fazendo certo, tem que pagar ali ou então, baixar o aplicativo, Digipare, Digipare eu tenho, eu sempre coloco ali o valor no cartão de crédito ali ó, o que eu tava falando, os Correios aqui gente ó, os Correios aí, você que vem aqui morar em Gramado né pega aí seus, suas embalagens, suas encomendas, que às vezes não consegue entregar na sua casa, você tem que pegar no Correio agora a gente vai cortar aqui gente ó, na Augusto Zat, essa rua aqui é Augusto Zat e a gente vai pegar ali do lado do The Waffle King, tá gente, é nessa esquina aqui do The Waffle King a gente vai pegar aqui na borde, que é onde vocês conhecem mais tá, e ó, construção direto gente, muitas construções em Gramado nesse percurso que a gente vai fazer, a gente vai mostrar além das lojas nós vamos mostrar também as construções, são oportunidades de investimento oportunidade aí de você botar pra alugar o imóvel né e por temporada, que é garantia de um retorno muito bom ali em cima também ó, vende né mas vamos focar no imóvel ali que foi pedido pela amiga Lígia da Imobiliária Asher vou deixar aqui embaixo, ali na descrição gente o telefone, tá, da Imobiliária diz que foi pelo canal Jonathan de Sá pra gente tá podendo mostrar mais apartamentos, mais imóveis pra vocês, inclusive a gente tem um grupo no Telegram que a gente vai voltar a movimentar ali, já tá um tempo de férias né e a gente vai voltar a movimentar olha aí, a borde de Medeiros galera Augusto Zatio, onde a gente tá passando com a borde de Medeiros aí tem todas as informações aqui que tem em cada lado e onde eu tava falando ó, The Waffle King vem aqui é tudo sinalizado ó aqui ó, cansou? senta aqui descansa, pega um sol e já estamos na borde de Medeiros galera já estamos na borde de Medeiros aí são vários centros comerciais né tem hotéis, tem hotel Teorese Centro tem aí loja de bijuteria ó de bolsas né fazer aí, aí Gramado gente Gramado é um shopping a céu aberto né é um shopping a céu aberto mais hotéis aqui Michelin e Tricô não tem como passar frio em Gramado tem aí a loja Black Bull também ó ó olha gente ali ó fala galera é o nosso bordão aí né pessoal, brinca com a gente também desse fala galera que é o bordão aí no nosso canal gente ó tratoria de biase guarda uma graninha aí gasta aqui mas não é tão caro não vale muito a pena não é isso? vale a pena o Mickey, o que anda livre e tratoria gente na promoção hoje temos o Mickey de carne com frango, provolone pra tratar de dar o outro fechão salado hoje de 98 por 85 dá pra duas pessoas e a velha sequência de fudir por 39,90 ó gente, quem vier aqui falar que é do Jonatas de Sá do canal Jonatas de Sá vai ter um tratamento especial não é isso? ganha uma garrafa de 20 presentes porque é da livre olha aí ó show de bola tamo junto irmão vamos que vamos e aí ó do lado da Planalto gente ó do lado da Planalto muito mais chocolate pra vocês né aqui tem chocolate tem fundi tem tudo que é relacionado a chocolate né gente e isso é do lado da Brule Bistrô né ó Brule Bistrô a feijoada desse lugar é sensacional olha os preços aqui gente ó frango parmegiana pra duas pessoas sai por 41,50 né pra cada um não é isso? olha aí ó bacalhau bacalhau do Porto vamos que vamos ó ali é metodista em cima da metodista é hostel né e vamos que vamos tem lagueto tem lagueto aqui ó tem aqui embaixo ó Royal Trudel Royal Trudel aqui ó vocês tem que vir aqui no Royal Trudel gente é o melhor doce de chocolate é o melhor doce de gramado ó alugado casa antiga essas propagandas que a gente tem feito em casa antiga ó tem sortido efeito ó que é aluguel tá gente aluguel lagueto rede lagueto em peso em gramado né tá aí o pessoal ó olha aí ó a preferência é sempre das bikes gente ó olha que legal preferência é sempre das bikes quanto positivo aí ó prefeitura de gramado trabalhando pra poder proporcionar a qualidade né dos ciclistas que tem sempre a prioridade gente isso é importante nós temos vários amigos aí que inclusive campeão mundial né falaram que a minha voz é parecida com o campeão mundial de bike aí satisfação pessoal e olha o que eu tava mostrando também ó isso aí gente esses plátanos vão aparecer bastante ali na rua João Alfredo Schneider tá bom na rua João Alfredo Schneider aqui a loja de casa né cama mesa e banho utensílios aí de da residência são chiques né bem bacana tela entrega gnomo lanches ó já sou sócio quase do gnomo lanches aí ó peço sempre de nice food gente ó gnomo lanches é um clima muito bom muito agradável assiste o futebol ali também com eles e o boteco do gnomo tem aí show vivo barzinho voz e violão pagode funk tudo mais né funk eu não vi ainda não mas pagode sertanejo sempre tem a gente tá do lado aqui também é da floribau e massa no copo já conferi também massa no copo é muito bom aconselho a vocês e nós estamos fazendo um percurso contrário do que a gente fez no primeiro vídeo do ano que o título que tá no canal é assim ó ano novo em gramado já temos lá mais de 10 mil visualizações satisfação gente gratidão total por essa amizade que a gente tem construído aqui e tem essa loja aqui que o pessoal do instagram tá sempre tirando foto e marcando aqui a giverne a nossa vizinha também a bárbara já tirou bastante foto aqui bem legal bárbara ela é nossa vizinha igrejiense né igrejinha cidade de igrejinha daqui 20 minutos mais ou menos aqui de gramado sabe depois ele descendo o gramado aí tem 3 coroas você paga o pedágio aí depois tem igrejinha ela foi a soberana aí do olha aí o McDonald's ela foi a soberana dali do Oktoberfest nada mais nada menos que o Oktoberfest 2003 eu acho 2001 não é isso? se eu tiver errado ela vai dizer aqui embaixo e vai falar pra vocês de qual o Oktoberfest que ela fez aí que ela foi aí a grande como se fosse aí a modelo né a soberana olha que legal isso aqui gente olha que legal olha nós aí eu acho que você veio aqui em gramado você nunca percebeu isso né somos nós aí estamos aí olha aí aqui que é consultório da dentista Bárbara também mesmo nome aí Bárbara Bárbara fazendo sucesso aqui em gramado esse nome olha aí e olha esse visual gente casa da montanha tem a imobiliária Gislene aqui também a figura da Ana figura da Ana aí e olha a gente já gravou aqui gente se você não chegou no canal quando eu gravei esse esse parquinho ali né mostrei lá em cima casa da montanha dá uma olhada aí que tem todos os pontos aqui de gramado centro a maioria pelo menos a gente já mostrou e olha aí eu nunca percebi isso aqui esse jardimzinho aqui eu nunca tinha percebido reparado olha aqui são os bichinhos são os bichinhos são os veados acho que são os veados ali está alugando também a casa antiga se você quiser construir aqui o seu botar o seu patrimônio aqui em gramado trazer aí um pouco mais de lojas para cá porque aqui na certa é a segurança que você vai ter quando você investe aqui na cidade porque a cidade não para até mesmo durante a pandemia pessoal está bem movimentado e final de ano agora parecia que não ia ter tanta gente mas deu sim deu bastante gente a claro claro que não patrocina o canal mas tem a loja da claro café do centre pessoal café do centre foi ali com o nosso amigo Ivan com o amigo Lázaro fomos ali fizemos uma reunião foi bem legal no café do centre pessoal que está ligado no instagram sabe qual é desse café do centre estamos quase chegando ao apartamento em questão aqui está em construção vai demorar um pouquinho mais acredito que deve entregar só lá para o ano que vem final do ano que vem ele está bem devagar mas é uma localização boa também eu não sei dos valores ainda vou trazer para vocês eu estou com essa máscara aqui eu nem sei se o som está ficando legal comenta aqui embaixo se vocês estão achando bom o som porque eu botei esse fone aqui que tem o microfone para poder ver se eu consigo falar um pouco mais baixo e ele capturar melhor olha que ali tem esse prédio e tem logo ali atrás também que dá ali para a rua São Pedro essa rua atrás é assim rua São Pedro atrás da Boa de Medeiros e para cá para a direita era a rua Garibaldi ali atrás para cá já não tem rua para o lado de cá já não tem rua aí é uma parte ali lá para cima está vendo mas já não é rua polícia passando sempre monitorando a cidade a cidade é toda monitorada toda cheia de câmera e o imóvel em questão pessoal é exatamente esse aqui olha a vibe do apartamento galera que apartamento sensacional em cima da Mara Imóveis do lado aí do açougue São Roque um salve aí para os nossos amigos que aí o pessoal aqui chama de xixo né o pessoal chama de xixo o misto aquele que é linguiça carne frango aí eles chamam de xixo e aqui que é o apartamento tá bom pessoal ó é de lá vem lá atrás vem para cá também e é bem aqui em cima e aí tem o açougue aqui né e é todo esse percurso eu comecei a gravar antes da rua coberta tá gente e tá dando agora 16 minutos só que eu passei para uma rua né aquela Augusto Zat aquela rua assim e ali já deu um pouquinho mais de tempo e um pouquinho antes também da rua coberta então de 16 minutos ó nosso amigo gremista aí ó tamo junto irmão tamo junto é ali ó casa antiga também alugando então pessoal dá mais ou menos uma faixa de 10 minutos andando de carro não dá 2 minutos é 1 minuto para você chegar até a rua coberta de gramado né aí aqui nas redondezas ó tem escritório de advocacia rede plus medicina, odontologia e bem estar ali na frente tem o café do centro um café muito bom para você parar ali um pouco né e aqui ó faixa de pedestres a vizinhança é muito boa ó aqui vai construir um outro centro aí comercial com já está há um tempo assim né deve estar com algum embargo judicial alguma coisa assim relacionada e esse céuzão de gramado né gente eu não preciso falar nada sobre a natureza de gramado cuidado ó todo o cuidado que a prefeitura aqui tem e ali é o prédio ó essa parte toda aqui é o prédio vocês conseguem ver tem aí a araucária ó e essa vegetação toda essa coisa bacana esse aqui gente é tombado tá é bacana sim porque é a gramada antiga olha que legal é a gramada antiga então é isso pessoal espero que vocês tenham curtido aí o nosso passeio e a nossa vibe é essa também trazer imóveis para cá para vocês o pessoal pergunta sobre aluguel depende muito tá gente é a gente tem que fazer um trabalho de assessoria com vocês se você está interessado em parte comercial né para você alugar um imóvel aqui é comprar um terreno construir tudo relacionado a investimento imobiliário entra no link aqui embaixo lá no nosso telegram que é um grupo já tem mais de 300 pessoas lá e a gente a partir de agora de meado de fevereiro para frente a gente vai trazer mais informações diretamente ali tá bom pessoal então é isso eu não quero tomar muito tempo de vocês hoje não um grande abraço a todos fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau 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 Tchau, tchau.